Muito bem, nós estamos no nosso programa de cinco minutos dessa semana. Nós estamos falando sobre a renovação da nossa mente, a importância e a consciência de entendermos que nós somos seres espirituais pensantes. É bom você lembrar disso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. No verso 23, o apóstolo Paulo diz para nós devemos conservar o nosso corpo, espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou um ser espiritual que possui uma mentalidade que é o chefe, é o carro-chefe da nossa alma. A alma é essa parte nossa onde tem as emoções, onde tem as vontades, onde nós temos sentimentos, onde nós pensamos. Então, a faculdade disso é a mente, é o pensamento. Então, eu sou um ser espiritual pensante que habita nesse corpo, e você também. Então, entenda que existe uma influência, como eu comentei no último vídeo, essa influência é sempre de fora para dentro. Então, se a gente tirar um retrato real do ser humano, ele é construído lá de fora para dentro, se ele permitir, através dessa influência que entra na nossa mente. Então, desde pequenininho, nós estamos sendo influenciados na nossa mente a pensar a respeito de qualquer coisa. Todo ser humano vive por um conjunto de crenças. Se as crenças são erradas ou certas, a própria vida dele vai provar isso. Então, esse é um detalhe interessante. A importância de nós renovarmos a nossa mente com a verdade é para que você tenha um conteúdo de crença, que você agirá com base nessa crença, e isso construirá a tua vida. Você já reparou que pessoas podem receber as mesmas instruções, e uma ir para um lado e a outra ir para o outro? Uma pode ser construída, a outra destruída? Porque, no mesmo caminho, interferências de pensamentos começaram a entrar. E a pessoa começou, então, a se alimentar, a ser influenciado. Essa palavra é muito no dia a dia nosso, né? A gente recebe influência pela televisão, por pessoas que falam, no ambiente de trabalho. Só de sair de casa, do ponto de vista da verdade, é um mundo incrédulo, gente, que não acredita em Deus, não acredita em nada, não acredita na palavra. Então, eu e você, nós somos bombardeados de fora para dentro, intensamente. Numa influência para tomar conta do nosso pensamento. Então, quando você faz esse processo, e eu, como o apóstolo Paulo disse, de renovarmos a nossa mente de maneira contínua, nós vamos formando um escudo, uma barreira, para não permitir que os pensamentos do mundo dominem, conformem a nossa vida, né? dominem a nossa vida ao ponto de nos tirar daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então, nós vivemos por aquilo que nós pensamos. É uma boa frase para você, de repente, pensar aí. Você vive, eu também, por aquilo que nós pensamos. Se eu estou pensando certo a respeito da minha vida e da minha família, é porque eu estou olhando pela ótica da verdade. Olha que legal. Mas se eu estou pensando errado a respeito da minha vida e da minha família, é porque eu permiti que a influência de fora governasse ou dominasse. Perdão. Isso é um perigo muito grande. Eu não posso permitir isso. Eu quero ter a conclusão de Deus na minha vida. E você também. Porque é esse o caminho. É esse o caminho que construirá a minha vida. Então, eu preciso, de maneira contínua, renovar a minha mente com a verdade da palavra. Eu e você. Vamos nos alimentando da verdade. E aí nós vamos vendo a vida como nós temos que ver, pela ótica de Deus. Então, eu quero te falar, os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são a porta da mente. Então, tudo que vai entrar na nossa mente, passa pelos nossos olhos, pelo nosso ouvido. Uma forma de uma imagem, né? Chega na mente numa forma de uma imagem. Impressionante, né? Eu chego pra você de olhos fechados e digo pra você, cachorro, o que você imagina na sua mente? Um gato? Não. Aquela palavra gerou uma imagem. Então, muitas vezes, eu e você enfrentamos situações que estão gerando uma imagem de fracasso, de derrota, de não conseguir. Meu Deus, como é que vai ser minha família? E aquilo outro e tal. Isso é perigoso. Então, eu não posso permitir que isso ganhe espaço dentro da minha mentalidade. Então, é a importância de nós renovarmos a nossa mente com a palavra que vai nos transformando a enxergar cada vez mais como Deus vê. Legal? Muito bom. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Curte aí o nosso vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque é muito legal. e também deixe um comentário, porque é importante para todos nós. Um abraço.